Olá amigos do canal Questiones, tudo bem pessoal? Espero que vocês estejam bem, sejam bem-vindos aqui para mais um vídeo e nesse vídeo quero comentar sobre um novo anúncio do Irã, né? A gente já falou muito aqui no nosso canal sobre esse tema e escatologicamente esse assunto está totalmente ligado, né? Irã, Israel e essa guerra vindoura, né? Então é algo que muitos especialistas dão como certeiro, olha, não é uma questão de se vai acontecer, mas quando? Inclusive o próprio ministro da defesa de Israel em uma visita aos Estados Unidos tinha mostrado planos de um ataque preventivo de Israel contra o Irã e com possível data disso acontecer, né? Avisando os Estados Unidos, ó, nós vamos fazer. E agora o Irã, ele mandou se preparar. Preparem seus abrigos, o fogo está a caminho. Esse foi o recado do Irã para Israel ao lançar um novo drone. Então vamos falar sobre isso, peço teu like, se inscreva no canal aí, ative as notificações. Vocês sabem, gente, o canal aqui está desmonetizado e o canal aqui sem alcance, né? Todo lascado aí, mas nós continuamos falando com a graça de Deus, sabendo que ele vai fazer justiça. Então peço a você que verifique sua inscrição e que compartilhe ao máximo esse vídeo para poder ajudar aqui, tá bom? Gente, vamos lá. Irã desrevela drone semelhante ao MK9 Reaper dos Estados Unidos. Então a matéria aqui é bem curtinha, ó, para você entender. O ministro da defesa do Irã revelou um drone que se assemelha ao MK9 Reaper dos Estados Unidos, alegando que a aeronave é capaz de permanecer no ar por 24 horas. Olha só a autonomia de voo, hein? E tem alcance para atingir Israel, considerado inimigo do país. Segundo o The Times of Israel, a mídia iraniana divulgou um vídeo exibindo o drone e outras armas, né? Acompanhado de um texto hebraico e em persa também, com as palavras Preparem seus abrigos. E, também, né? O fogo está a caminho. A agência de notícias estatal, IRNA, do Irã, publicou uma fotografia do drone chamado Mohajir 10, em exibição em uma conferência com o que parecia ser ali o anúncio dessa nova arma, né? Então nós estamos na era dos drones, né? Você pode ver que, por exemplo, a guerra ali entre a Ucrânia e Rússia, Rússia e Ucrânia, muitos drones têm sido usados. A Ucrânia tem usado bastante drone, né? E, agora, o Irã também indo mais a fundo com isso. A própria Rússia tem usado bastante drones do Irã para poder fazer ataques contra a Ucrânia. Isso já foi revelado também, né? Então eles estão se ajudando nesse sentido. Então, veja, olha o que a gente sempre falou sobre essas guerras futuras, sobre as profecias que envolvem, por exemplo, a guerra de Gog e Magog, esse eixo. Pessoal, não se enganem. E eu estava até pensando sobre isso e onde vai entrar, né? Toda essa questão, por exemplo, do BRICS. O BRICS que o Brasil está envolvido, né? Recebendo agora a Irã, por exemplo, a partir de 2024, nesse grupo, com Rússia, China, Brasil, Irã. Então isso, escatologicamente, eu fiquei pensando muito. Ainda estou meditando muito sobre esse assunto, porque tem coisa muito grande envolvida nisso, né? Um redesenho está acontecendo nesse momento na geopolítica. Grupos estão sendo montados, né? Veja, o mundo está sendo dividido nesses aliados ideologicamente e se preparando para um confronto. Eu vi uma frase muito impactante, eu falei até em uns vídeos anteriores, do Medvedev, ex-presidente da Rússia e braço direito de Vladimir Putin. Ele falando, citando a Apocalipse, né? A passagem do Apocalipse, que fala sobre os homens que procurarão a morte e não a encontrarão, né? Nos tempos, nesse tempo do fim. E ele falando que isso está chegando, devido à guerra que está para acontecer. O Tucker Carlson, ele já falou que ano que vem, ele acredita que pode ter sim um confronto direto entre Estados Unidos e Rússia. E aí, o cara lá, um comentarista russo, falou uma frase que realmente eu fiquei assim com os dois pés atrás, né? E com a grande possibilidade, que é, ele falou basicamente que a guerra será boa para todos. Então, é um momento propício. Por que boa para todos? Todos quem? Esses políticos e esses caras que estão coordenando esses políticos para chegar a esse ponto. Então, será boa para o mundo, entre aspas, tá? Ele que disse, esse russo aí. Então, vai ser boa na visão deles para os Estados Unidos, para a Rússia, para todo mundo que participar. E nesse balaio, gente, nesse bolo do que pode acontecer, é onde pode vir o quê? Nações como o Irã aproveitar o ensejo e também se disparar. Sabemos que a guerra de Gog e Magog, ela vai se dar, segundo especialistas, no finalzinho de tudo. E que? Ela vai estar acontecendo e, de repente, ela se volta contra Israel. Eu ficava pensando, como que vai fazer, por exemplo, a Rússia para se voltar contra Israel? Porque eles tinham até um certo relacionamento. Hoje, a questão Ucrânia se tornou esse ponto de divisão entre os dois. Entenderam? Então, já está acontecendo algo nesse sentido. Então, o que eu quero passar para vocês com essa mensagem que o Irã está passando aqui é o seguinte, estamos no tempo final. E a preparação está acontecendo, né? A matéria, ela continua dizendo assim, O Moager, o nome do drone, significa imigrante, em Persa, e tem sido uma linha de drones fabricadas por eles desde 1985. O site de notícias disse que o drone pode voar até 24 mil pés, com uma velocidade de 210 km por hora, carregando uma carga útil de bomba de até 300 kg. Também disse que o drone poderia transportar equipamento de vigilância eletrônica em uma câmera. Então, eles já estão cada vez ficando o quê? Modernos. O presidente e linha dura do Irã, Ebrahim Raisi, um protegido do líder, Ayatollah Ali Khamenei, também viu o drone na terça-feira. Ele afirmou que hoje podemos apresentar firmemente o Irã como uma nação avançada e tecnológica ao mundo, disse ele, e que as forças armadas iranianas cortariam qualquer mão que se estendesse em uma tentativa de invadir o país. É lógico que isso tudo tem muito aquelas bravata, né? Pra mostrar poder e etc. Pra finalizar, além disso, drones de longo alcance como o Reaper também requerem estações terrestres de comunicação via satélite. O Irã capturou drones dos Estados Unidos no passado, mas não há evidências que tenha obtido um Reaper, né? Pra poder fazer até a tecnologia reversa. Que é utilizado pela Força Aérea dos Estados Unidos e por nações americanas aliadas como um drone caça-ataque, que poderia operar em atitudes elevadas e etc. Bom, e aí vai finalzinho aqui só enchendo linguiça a matéria aí sobre essa questão. Então eles estão dizendo, preparem seus abrigos, o fogo está a caminho. Gente, não tenho dúvidas, né? De que essa turma ali do Ayatollah Ali Kaminei eles tenham loucura suficiente pra fazer o que prometem, né? Não tenho dúvidas disso. Há muito tempo eles falam isso, ficam nessas ameaças. Israel vive uma constante preparação, constante alerta e também constante sabotagem até mesmo do programa nuclear do Irã porque o alvo principal deles é chegar a uma arma nuclear. Isso é o que o Irã deseja, a todo custo. Então eles vêm o quê? Trabalhando nisso continuamente. Israel conseguiu atrasar muito o programa deles com vários tipos de sabotagem, etc. Que envolve a inteligência lá, né? Então, eles conseguiram. Imagine se não tivesse conseguido fazer isso, né? Os caras já estariam com essa bomba em mãos aí já há um bom tempo, você pode ter certeza. Então, gente, essa matéria eu quis compartilhar com vocês pra trazer essa informação pra que cada vez mais você possa unir aos outros vídeos aqui e entender o contexto final do que nós estamos vivendo, né? Dos últimos dias. E estejamos cada vez mais preparados e apegados ao Senhor. Sabemos, a Bíblia nos conta sobre coisas que virão e que vão passar sobre Israel mais uma vez, né? Bom, tem um vídeo que eu tô preparando aqui pra vocês bem especial que eu vou falar sobre a questão do anticristo e outras coisas mais. Então, se você deseja esse vídeo logo mais, deixa um comentário. Fala, Renato, eu quero sim. Deixa um comentário que eu vou trazer aqui pra vocês, tá bom? E, gente, ó, você que deseja trabalhar direto de casa, né? A oportunidade tá aqui no primeiro link aqui na descrição. Um link de WhatsApp onde você vai clicar e vai falar direto com o Tiago Gomes que tem ajudado milhares e milhares de brasileiros, inclusive a minha pessoa, a poder se modernizar e aprender a trabalhar através do celular ou através do seu notebook, do seu computador, direto da sua casa ou qualquer lugar do mundo como eu hoje estou fazendo. Então, onde eu estiver eu consigo trabalhar porque o meu trabalho é pela internet. Entendeu, gente? Isso tudo ele vai te ensinar a ensinar esse caminho. Então, a oportunidade tá aqui, ainda mais agora vendo a nossa economia indo ladeira abaixo. Empresas e mais empresas fechando, outras indo embora do Brasil. Emprego caindo muito. Então, aproveite, se antecipe a isso também e pra você poder garantir aí uma vida melhor, uma vida estruturada e essa renda pode vir a se tornar muito em breve, de acordo com o seu esforço, a sua renda principal. Então, aprenda a trabalhar direto da sua casa com várias formas que existem aí. O Tiago Gomes vai te passar essa receita toda. Primeiro link na descrição. Que Deus te abençoe. Forte abraço e até o próximo vídeo.